Minha gente, todo mundo ajudando, minha gente. É porque eu tô colaço, hein. Ficou só... Meu pai amado. Gente, parou. Tem outro bolo ali dentro ainda, mas... Gente, tem jeito não. Ó a gordura, isso é gordura. Vai lá, vem Ó, tem a porta pra arrumar Mãe, se quando eu cheguei a minha casa Se estiver cheia de mosca, não vai ter problema Vai durar muitos anos Meus cabelos nem se fala Meu pai amado Olha, tem que tirar Gente, vocês nunca tragam a criança pra casa de vocês com bolo, viu? Porque quando vocês Não, não vai não Ô meu amor, sai daí, você não tá ajudando não É creme de bolo Esse bolo nunca vai sair da tua casa, vai nunca Isso não é engraçado não Olha aí, dando meu cabelo Isso, ajudamos Ó, pega aí não Pega essas cores de bolo aí já Pra jogar lá embaixo Tem jeito que ela tá fazendo Tem que tirar esse grosso, tem que jogar um baldo aqui De água aqui Meu pai amado Tá bom, tô O vizinho Não, não, não só porra Ele tá só achando Ele tá só achando Ele tá só achando Tá só achando Me dá, amigo, um pedaço Tá bom Pra quando eu tô de mulher Filho da sua nariz, tá aqui na boca Ele é mentira que ela fez isso Ó, tem que passar uma alguinha na porta Nas paredes Não, então na porta eu posso deixar Que é pra dia de enfeitação Enfeitação Enfeita Abaixar as mostras Isso, joga pra cá Pra cá Pra cá Não tô fechada Eu tô obrigada Calma, Júlia Para mulher Ela não é recifrente não Mulher Entendeu? 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 Arrasta pra cima Quer? Arrasta pra cima Arrasta pra cima É